Uhum. Vamos. Pode ir? Pode. Vai som, vai câmeras, por favor. Oi, todo mundo. Salomão, eu vou direto lá no coração. No Brasil, o racismo, ele será um dia superado. Ninguém sabe quem é negro e quem é branco no Brasil. Somos tão insigenados. Se você não sabe quem é negro e quem é branco, pergunta para a polícia. Ela sabe. O policial me parou e começou a revista. Você mora onde? Mora ali, na Getúlio Vargas. Mora na Getúlio Vargas. O que é que você faz da vida? Eu sou médico. Fala a verdade, rapaz. Esse fala a verdade, rapaz, é muito impactante. Porque o bandido bom, que é bandido morto, é o que eles consideram o bandido negro. Porque eles nos matam como matam baratas e ratos. E a gente não pode aceitar isso. Havia expectativa do Brasil se livrar da chamada mancha negra. Em menos de um século, todos os principais postos de poder estão apropriados por descendentes dos europeus. você deve ser um dos casos, certo? Então... Sem querer ter que comparar antigamente com hoje em dia. Eu queria só declamar alegria, mas não gosto de hipocrisia. Sem dizer que diploma para o preto é como carta de alforria. Ter lido tudo isso e fazer muito mais e você não ter emprego de lugar de uma branca que não tem um quinto da tua competência. Isso é racismo. Esse é um país construído por mãos negras. E reparação histórica é o quê? Colocar na mão das pessoas que construíram o país aquilo que é direito a elas. A gente não tem reparação histórica. Nunca teve. Respeitem meus cabelos brancos. Chegou a hora de falar. Vamos ser francos. Discutir o branco é discutir o poder. É discutir como o poder funciona, como ele opera nas diversas instâncias da sociedade. Respeitem meus cabelos brancos. Respeitem meus cabelos brancos.